TV Artilheiro Eu cheguei aqui um pouco sem ritmo, diferente de base para o profissional, aí fiz a toda a preparação para mim, para a cidade de mim, que eu estava bem. Você já está em outro lado, você já abriu, foi rápido, foi na área, e você, por que que você fez no Ceará? O Ceará foi uma oportunidade, né, os caras me deram aí para vir, e vim com a cabeça focada aqui, e fazer meu trabalho, e dar a volta por cima. O Joutinho, você chega num momento no clube que o Ceará não começou bem a disputa do brasileiro, em relação à questão da cobrança do torcedor. Cara, no futebol brasileiro, todo time tem pressão, acostumado com pressão, acostumado já com pressão, no esporte em trabalho, trabalhar em cima de pressão, ganhando ou perdendo a pressão todo o tempo. Com pressão a gente sai da pita e vamos para o jogo contra o Corinthians para conseguir a primeira vitória. Não utilizou um jogador, mas quem sabe agora nessa partida fora de casa com o Corinthians, você possa se utilizar? Claro, estava ansioso para entrar com o Flamengo ali, estava todo o tempo ali mexendo no banco, os caras mudando a ficar carro, dou para estrear, dou para jogar logo, e acabar logo com a sensibilidade. Parcando de aqueles lados, ou...? Centro-avante, centro-avante. Você prefere jogar nessa posição? Joutinho, como é que você vê uma recorrência boa ali, se você puder? Uma recorrência pesada, aí, Elton, Arthur, Arthur bem demais. Elton, cara, não vive um grande momento, mas é um cara que tem nome. A concorrência ali está grande, mas é bom assim para a gente evoluir, nunca se acomodar. O Joutinho, eu ouvi aqui, você, na entrevista da rádio, você disse o seguinte, você falou, é só me colocar para ir desde o início da sua carreira no esporte e tal, você acha que realmente é o momento de dar volta por cima? Dar volta por cima, chegou a hora, chegou a hora de virar homem, né? Parar de parar com as palhaçadas, chegou a hora de dar volta por cima, e como eu falei para o cara lá fora, se eu não confiar em mim, tu vai confiar em mim? Eu não vou confiar em mim. Então, botar para jogar, que eu sou foda, vou arrebentar e pronto. Joutinho, quando você foi anunciado com o novo que eu fosse no Ceará, a reprovação do torno de virar homem e acabar com a palhaçada. O que foi que o Joutinho andou fazendo lá no BC, quanto a mesa do suporte? Santo é que ninguém é, né? Não sou santo, fiz besteira, fiz, muitas mentiras, os caras me colocavam na coletiva porque sabem que eu sou jogo aberto, a palhaçada que tiver, eu vou falar, não é para ninguém, a palhaçada que eu ver, eu vou falar e acabou. Muita bobagem eu fiz lá, mas muito foi inventado, por gente que lá estava trabalhando com safadeza. E que tipo de bobagem foi verdadeiro que você fez? Cara, a história de não viajar, dizendo que não ia viajar para o povo do Brasil, fui lá, mentira. Eu falei dias antes, semanas antes, para a comissão inteira, que eu estava com dor no quadril, cheguei a trocar de colchão, não estava conseguindo dormir. Falei, semanas antes, para a comissão, ninguém acreditou em mim, como sempre, ninguém acredita em mim. Só acredito que quem chega de fora, ainda vai falar mentiroso. E troquei de colchão para tentar melhorar o quadril, o quadril chegou a ficar roxo, eu estava treinando de mãe de Itália, cheguei um pouco acima do peso. Mãe de Itália, chegou um dia que viajaram, o André não foi, aí eu vi a matéria dizer que o André não estava com cabeça para ir. Aí eu perguntei para a minha mulher, se ela está com a cabeça dele, quer dizer que eu estou com o quadril roxo, ninguém coloca na imprensa, né? O cara está sem cabeça, vai viajar e é uma desculpa. Juninho, com o quadril arrebentado, não é desculpa, tem que ir do mesmo jeito. Aí complica, né? Você já chegou a conversar só assim? Olho no olho com o técnico, com as caras de música? Não deixaram não, os caras não deixaram não, os caras escondem. Os caras, então a coletiva, quando fazia gol, os caras não deixavam eu ir, no meio de eu falar o que tem que falar. Não, tinha volta aqui. Ah, aqui, você que era lá. Com o novo técnico, tem que ir, sei lá, até o parque, tem que ir lá de sua mente. Eu cheguei, ele conversou, ele falou, Juninho, eu quero ter calma, que essa hora vai chegar. Essa hora vai chegar, eu falei, é tranquilo, pessoal, eu estou focado aí, esse ano é meu ano, não posso deixar escapar, não. Ô, Juninho, o que que te fez pensar sobre o passado? Como você falou agora, chegou a hora de virar homem? Ah, eu tenho a sociedade desde os 15 anos de idade, quando saí para ser jogador, eu sustento minha família desde 16. Chegou a hora de virar homem, a sociedade é outra, vou ser pai agora, a mulher está grávida. E aí, eu não quero que meu filho tenha um pai como um mau exemplo. Então, como meu pai me fala, meu filho, se eu fosse para virar traficante, eu teria virado fácil. Eu só não viria porque eu queria ser exemplo para você. Esse eu quero que meu filho seja um exemplo, meu filho na frente lá para mim, ah, eu quero ser igual o senhor. E pronto. Eu vi que você teve muito destaque no esporte, você teve muitas oportunidades no campeonato de terra no canto, na Série A já foi um pouquinho mais escasso, foi permitido em Ceará, vinha muito bem, mas aí quando entrou na Série A já teve um bom certo de dificuldade. Ah, eu falo isso lá em casa, todo mundo, eu precisei de oportunidade de jogar titular. No esporte, os caras sempre colocavam segundo tempo, segundo tempo, nunca me dava oportunidade como titular. Chegava vários, vários da base, chegava titular, e Juninho nada, arrebentava jogos e jogos, e Juninho nada titular. Cheguei um tempo que eu perdi o foco um pouco, eu fiquei pensando, cara, eu resolvo tudo aqui no esporte, no seu titular, imagina quando eu não estiver resolvendo, nem para o jogo eu vou ser. Aí o foco já saiu, foi tudo abaixo. Aqui vai ser só Juninho ou Juninho ou Piauí esse? Eu gostaria de ser Juninho, mas tem um aí já, né? Piauí esse. Amarante, Piauí. Amarante fica perto de Teresina, longe. Pé Floriano. Pé Floriano. TV Artilheiro.